Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com Destiny, galera teve atualização aqui no Destiny, estamos na atualização 1.2.0.5 e algumas pequenas mudanças, galera, você lembra da mulherzinha que ficava aqui? Eu esqueci o nome dela, coitado, eu nunca vim aqui, ela não está mais entre nós, ela não está mais na torre, será que agora a gente pode pegar esses fantasminhas dela? Bem que a gente podia. E olha só o que apareceu aqui, galera, corre com o tia, atrás da tia, galera, apareceu uma coisa nova aqui na torre, que delícia, você tem que baixar a atualização do jogo para você poder entrar, então você não vai conseguir entrar no jogo se você não baixar a atualização. Apareceu isso daqui, galera, o voa tatu aqui está me mostrando, acessar encomendas especiais, galera, esse daqui é o novo item que vai ficar aqui na torre, muito tem questionado, tem se questionado o espaço dentro do cofre, que está muito cheio, e esse lugarzinho vai ser onde você vai poder guardar os seus tonalizadores, eu não sei se você vai poder comprar, guardar os seus emblemas também, e o mais legal, galera, tudo que você ganhar extra, tem como ganhar alguns emblemas extras, depois se vocês quiserem eu faço algum vídeo explicando como você ganha, ele vai sempre parar aqui, então tudo que é encomenda especial vai vir para cá, por exemplo, eu que comprei a minha camiseta do... quando eu ajudei, fiz a doação lá para o Nepal, a gente vai ganhar um emblema em tonalizador, ele vai vir para cá. Outra coisa que isso daqui vai fazer, galera, que vai ser muito bacana, vão ter, galera, todos os tonalizadores do jogo aqui, todos, todos eles, e os que você não tiver, você vai conseguir ver o que você precisa fazer para conseguir esse emblema, vamos supor que tem lá tal emblema, aí vai aparecer escrito, ah, esse emblema você consegue completando a câmara de cristal no level 30, olá, esse aqui você consegue no dragão da vanguarda, vão mostrar todos os tonalizadores, todos os nomes dos tonalizadores, e tudo que você pode, e tudo que você tem que fazer para liberar esse tonalizador, muito legal, quando lançar a próxima expansão, então eles já colocaram esse bagulho aqui, que eu não sei como que... como se pode se chamar isso daqui, galera, outra coisa também que mudou, olha só que bacana, galera, isso daqui eu achei muito massa, sabe quando você inspeciona o seu cara, seu jogador, você vê a sua armadura, né, por exemplo, você vê isso daqui, agora galera, você pode rodar ela, rodar ela 360 graus por inteiro, que delícia, você pode fazer isso com todas as suas armaduras, vamos ver aqui alguma coisa, eu estou aqui com o meu Titan, vamos ver esse daqui, a couraça do matador de Kels, você pode ver ela por completo, você pode girar então o seu personagem, aqui a gente tem o guerreiro eterno, olha só que bacana, galera, dá para a gente ver ele por completo, bacana, né galera, bem bacana, está aí, atualização nova, já já sai The Taking King e eu estou morrendo, eu estou muito ansioso para essa nova expansão, galera, muito obrigado a você que assistiu, não esqueça de deixar seu... Ah, e antes que eu acabe de falar, e minha camiseta do Nepal já chegou, eu fiz um unboxing e vou trazer aqui no canal para vocês, muito obrigado galera, você que assistiu, não esqueça de deixar seu like favorito aí no vídeo, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, valeu!